A CACAVISION Desfrutem do melhor de setembro na caça-visão. Um mês que é sinónimo de caça. Entre a temporada intermédia e a geral. Onde se podem viver os disparos de carabina e espingarda. Em que a barraria quebra o silêncio do monte. E onde os nossos cães começam a recuperar o seu instinto de caça. 25 documentários que vão estrear na CACAVISION para que se dê um especial reencontro com a nossa paixão. Montarias e aproximações. Diferentes espécies e modalidades de caça maior e menor. E os melhores destinos de caça internacional. Setembro na CACAVISION. Uma garantia de qualidade no canal com mais estreias e com mais horas de emissão dedicadas ao mundo da caça. E aí Música